Gente, boa tarde, mais um vídeo do Pedrão, TV Autos, canal de venda de veículos no YouTube. O vídeo foi interrompido, vai dar continuidade, mas se inscreva, compartilhe os vídeos, para vender e comprar, não esqueça de ligar, 719-929-7118. Estamos aqui na loja de Júnior, mostrando sua oportunidade, nessa linda quarta-feira, dia 4 de setembro de 2024, de Salvador para Bahia, todo o Brasil. Vamos mostrar a novidade dos carros, que começamos a mostrar e vai ter mais informação. Pronto, Júnior, e aí? O gol 2006, básico, completo de tudo, não, básico, por apenas 16.900, viu? Quatro portas, só é básico. Quatro portas, só é básico. É 16 e... 16.900. Pronto, 16.900. É o 1,1,1, 2012, 1.4. É o E, o Vivaço? É o E. O E, ó. Por apenas 29.900. 2012? 2012. Pronto, tem mais um. 2014, Peugeot, 208, com crédito panorâmico, 45.000. Olha só o carrão, viu, gente? Pronto, tem mais, Júnior, alguma coisa? Novidade, qualquer coisa, 8797-7535, JRB, qualquer coisa, fala com o Pedrão, vem para a loja, financia, troca, venda ou cartão de crédito, chega para a loja. Então, tem isso aí. Qual o telefone, Júnior? Qual é o carro desse? Qual é o carro desse? 8797-7535, JRB. Lembrando que é 71 Salvador, gente. Ou Instagram, arroba JRveículos22, arroba JRveículos22. Pronto, gente. Lembrando que essa loja fica aqui, perto do Mercado do Peixe, Água de Menino. Não esqueça de vir para olhar as suas oportunidades. Boa tarde, Tica. Boa tarde. Esse Stepway, tá bom? Fala para a galera aí. Stepway, novo, novo, único dono. Manual, chave reserva, KM120, todo original, nota fiscal de fábrica, 5 pneus novos, flacamento 2024 pago e o precinho apenas por R$ 38.500. R$ 38.500, gente. E o PVA já tá pago, não é isso? Não pode ser, não é? Olha, gente, tá pago o Stepway aí, hein? Roda, liga, leva, bonitas rodas dele, pneu semi novo. Olha só. O carro tá excelente. Tá procurando o Stepway bom? Ó, procura a Tica aqui na loja Água de Menino. Mostra a interna dele aqui. Olha só. A interna do carro, bonito, o carro lindo. Todo completão, agelando, mecânica boa. Vem para a loja. Comprar Stepway aí, ó. Ano 2014. E essa Orocha aí, tá boa? Orocha boa aí, ó. 2017, R$ 65.000. R$ 65.000. Ela é flex, né? É. Ela é flex, manual ou automática? Manual. E a quilometragem dela, que eu lembro? A quilometragem dela tá baixinha. A Orocha aí, ó, gente. Orocha aqui, vem dar uma olhada no carro e fazer uma proposta pra loja. Aqui, ó. Olha, esse é o VESA. Qual é o ano dele? Ele é 2014. 2014, 1.6. Com GNV. Apenas por R$ 34.000. Pronto. Daqui a pouco eu vou confirmar o telefone de qualquer um desses carros aqui. TV apago, tudo direitinho aí. Pronto. É um VESA 2014, kit GNV. E agora vamos pra o Onix. Ele é o LT, né? Esse Onix aí. É o LT 1.0 com GNV 2016. Apenas aí por R$ 42.000. R$ 42.000, gente. Você vai vir aqui na loja, vai confirmar o telefone, o endereço da loja. Você vai vir aqui, vai escolher. Tem o Orocha, tem o Tepway, tem o VESA, tem o Onix aqui. E tem mais outra joinha, né? O Onix. O ano é 2020 aqui. O ano é 2020 e quanto? 2016. 2016, o ano é bom. O ano é bom. O HB20 é novo, né? Qual o ano dele? 2023. O HB20, gente. O hatch 2023. Câmbio manual, não é isso? Câmbio manual. É novo. Novo, novo, novo. Apenas com R$ 70.000. Kilometragem, tá? Pra R$ 60.000. R$ 60.000,00. HB20, gente. Ano 2023. Pronto. O telefone da loja eu vou mostrar. E também a novidade aqui, ó. É a Frido, né? Flex automática no 2019. Tá aqui na disposição também. Quanto é? R$ 82.000. R$ 82.000. Roda, liga leve. Pronto. Vamos mostrar mais oportunidade, gente. Carro bom e barato. É com feidão. Bora mostrar primeiro a do Blue. Bora, do Blue. Primeiro a do Blue, gente. R$ 2.017. R$ 87.000,00. R$ 7.000,00. R$ 1.8.000,00. R$ 1.8.000,00. Nunca teve gás. Nunca teve gás. Preço pra ela? Apenas R$ 55.000,00. R$ 55.000,00. R$ 1.000,00. Se você tá comprando uma do Blue, R$ 7.000,00. Ela é flex, não teve gás. Ela é R$ 0.8.000,00. R$ 7.000,00. R$ 55.000,00. Que era R$ 2017. Procura Tica. Vamos confirmar o telefone. Tá procurando um carro com aplicativo que viaja muito, com kit GNV. Mas é um injetável, é um G8. E ele é 0.6,00, é ano 2018. Tá bom, carro Tica? Todo ótimo aí, todo revisado. Todo bom aí. Funciona tudo. Pneus novos. Apenas por R$ 46.000,00. Quais quilômetros dele? Tá R$ 97.000,00. R$ 97.000,00. R$ 97.000,00. R$ 97.000,00 rodado. O carro tá novo. É um G8 e é 0.6. Preço? R$ 46.000,00. Gente, agora lembrando, e o mais importante, ó, loja do meu amigo aqui, Água de Menino, qual o telefone de Tica pra falar com você? R$ 719-8635-2497. Pronto, vem aqui, procura Tica, que você vai escolher Voyage, Toro, dobrou, tem um ônibus, tem um stepway lá, e vai fazer uma excelente compra, e lembrando, que financia aqui mesmo, beleza? Vamos mostrar mais a porta lá na frente. Aqui, gente, olha que eu tava esquecendo, a estradinha CS, ano 2013, completona, o Agelano, boa de andar, andei nesse carro, excelente. Tica, preço pra essa joinha? R$ 41.500,00. R$ 41.500,00. Liga pra Tica, que aqui na mesma loja que eu mostrei os carros agora. Ela é completa, com a direção, vidro, pronto, flex, 1.4, cabine simples, R$ 41.500,00, mas se você vier hoje, vou ligar agora. Confira o telefone da joinha. R$ 719-8635-2497, procura Tica. Pronto, pode ligar agora, com certeza você vai ter um desconto, fazer um bom negócio. Valeu, vamos falar pra frente. Gente, a gente vende carro e vende moto. Pronto, tá aqui, olha só, N-Max, ano 2018, olha, moto foi, pego na troca de carro, né, carro 1 pro dono, olha só, ano dela, 2018, olha só o telefone, 7991747390, comprar só a N-Max aí, ano 2018, eu tenho o telefone do dono dela, liga que a gente faz negócio. Esse golzinho é 2022, ele é ponto zero, né? Ponto zero, 22 mil rodado. 22 mil rodado? Tá novo. Qual o preço dele? 48. Gente, olha aqui um G8, com 22 mil quilômetros rodado, ele é 49,900, mas o ano é, 2 mil e? 22. Liga agora pra Marcelo, qual o número, Marcelo? 719-9958-6676. Lembrando, gente, que aqui na Grifveículo tem mais outras opções, ele vem fazer outras vendas aqui, liga pra Marcelo e vem fazer sua compra, financiamento no local e linda quarta-feira para a Bahia e todo o Brasil. Tchau. Olha, gente, carrinho barato, tá procurando um Classic, esse Classic aqui, olha, ano 2007 e ele é completinho. É do conhecido do agente que tá vendendo esse carro. Ele tá querendo, é, 19.800 nesse carro, Classic, completa, a mecânica é boa que eu andei nele, a mecânica é boa, é um Classic, ano 2007. E já tá emplacado 2024. Pronto, liga pra Pedrão que eu tenho o telefone do rapaz aí. Tem até o cliente pra ele amanhã. Gente, eu tô com essa Fit 10 aqui pra vender também, viu? Ela é aquela uma série especial, é, crime manual, ela é .6, tá aqui a venda, viu? Ano 2015, 42 mil reais é a pedida, 42 mil reais e você vê que na loja eu tenho o contato com esse veículo que você vai fazer uma proposta pra comprar essa Fit 10 1.6, tá bom? Ano 2015, 1.6, câmbio manual, ó, roda, liga, leve, ela é aquela série especial, pronto. Carro excelente, viu? Motor 1.6, tem essa oportunidade. Você tá procurando um Fox, eu tenho esse aqui também, olha, ele é 2014, 1.0, também tá na minha lista de venda, viu gente? Ele é 2014, 1.0, quilometragem baixinha e conservado o carro. Lembrando, gente, mais um recado do Pedrão, né? Pedrão, meio da outra avaliar, se inscreva nos vídeos, se inscreva no canal, compartilha os vídeos com os amigos, pra financiar, seguro, não esqueça de ligar, 719-29-718, Pedrão, em Salvador, para Bahia e todo o Brasil. Lembrando, aqui é a Avenida Federico Pontes. Lembrando também, gente, domingo tem feira, domingo tem feira. Quem levar o carro, sábado, a partir das 13 horas, paga 30 reais, o carro já fica guardado pra feira no domingo, tá bom? Levando, domingo é 40. Sábado é 7 de setembro, é feriado, mas vai estar aberto a partir das 13 horas. A feira vai estar normal, domingo, com toda a logística, financiamento, consulta, documentação, prazo de alimentação, feijão, compareça a feira no próximo domingo, que a feira vai estar boa, o tempo vai estar bom, é isso aí. Sexta-feira tem mais um vídeo, beleza? Vamos acompanhar as informações do canal do Pedrão, gente. Olha aqui, vindo do comércio, viaduto, sentido, rota do abacaxi, BEI 324. Olha só, aqui nossa localização de trabalho, trabalhando com parceria de lojas, as melhores lojas, com veículo com garantia e procedência. Evite anúncio falso, que pra fazer um negócio bom, tem que ser com segurança. E pra fazer um negócio com segurança, você tem que procurar as pessoas certas. Beleza? Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. sexta-feira tem mais vídeo, Sexta-feira tem mais vídeo, gente. até a próxima que vai hyöter, Terminais5. Sempre está a agir. 今 a tiła depois持ciaza.